Música Coringa do palco... A... A... Senhor Jesus! Música I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. Música 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 Tchau. 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 E o umbigo dela é pra fora, né? Olha aí, veja. Meu Deus! Tchau. Tchau.